olá pessoal seja ainda não sabe mais vídeo aqui no canal e hoje é gripe passante que engana hashtag 2 mas gente beleza eu tô aqui nesse mapa que ele não tá tão noite tá ligado ele não tá tão tão noite porém porém ele é um mapa tipo não é que ele não tá de noite ele tá tipo escurecendo tá ligado porém ele é um mapa bem assustador por causa de uma lenda urbana por causa de uma lenda urbana porém essa lenda urbana vou deixar para parte 3 são quatro né do da gripe pasta né e mais gente hoje eu conto a lenda urbana do do espiador pois é a lenda urbana do o espiador bom se você viu então o meu vídeo do chicken and horror sabe que ele é uma lenda urbana que eu criei tá ligado e bom hoje eu vou contar as habilidades e poderes e também a história dessa lenda urbana do o espiador beleza mas gente bora começar aqui o vídeo né da gripe pasta parte 2 e nesse vídeo eu vou explicar minha lenda do o espiador e não tinha um cachorro aí voltou ó ó bom primeiro eu vou contar a história dele bom a história do o espiador né que a minha lenda é assim ó tipo era mais um dia normal né era mais um dia normal no chicken gun várias pessoas estavam jogando team fight porém algo estranho aconteceu uma pessoa com nome ponto de interrogação ponto de interrogação ponto de interrogação estava matando todo mundo no mapa por quê porque ela tinha sniper do futuro porém uma coisa estranha estranha aconteceu do nada o céu do mapa que era a chalo rose né que eles estavam jogando na chalo rose o seu do mapa ficou preto e bom todos os jogadores para não desmatar até o ponto de interrogação ponto de interrogação para de matar todo mundo aí todos os jogadores estavam olhando para o céu porque eles estavam jogando de que engana anos e nunca viram algo parecido do tipo bom e com o céu preto algo estranho aconteceu o jogo da de todo mundo ficou parado eles não conseguiam andar e não conseguiam fazer nada e eles e tipo o jogo estava controlando eles e todos os jogadores olharam para o ponto de interrogação ponto de interrogação ponto de interrogação por quê porque ele era o único que não conseguia se mexer ele assustado pensando que era uma pegadinha do jogo dos desenvolvedores até tentou atirar nas galinhas né porém não parecia dar dano eles conseguiam falar no chat tipo mano sai desse mapa mano corre daqui porque a gente não tá conseguindo sair porque os jogadores que ficaram paralisados e paralisados eles não estavam conseguindo sair tá ligado do lugar né e também nem do mapa aí o ponto de interrogação ponto de interrogação curioso foi para perto deles até que algo estranho aconteceu do nada o ponto de interrogação ponto de interrogação ponto de interrogação começou a bugar também ele não não conseguia se mover não conseguia fazer nada só o jogo controlava ele aí o jogo mandou ele para trás e ele foi e aí o jogo foi se ele olhar para cima e bom do nada do nada o rosto dele virou o huggie huggie o rosto dele era o óculos de pró sabe porém virou huggie huggie e o biquinho dele que era aquele biquinho lá das galinha inicial virou o a boca do huggie huggie e ele tava assustado porque a visão dele tava tipo ficou tudo preta por um momento mas depois ele recuperou a visão né e bom Até que A pele Da Tipo Eu não sei explicar direito Tipo Ah, pera aí Deixa eu sair aqui do mapa e eu vou mostrar Ele ficou assim, tá ligado? Porém, só que tem um pequeno porém Era a versão 3.1.0 E bom Se você conhece essa versão Sabe que naquela época Não existia essa skin pro jogo, tá ligado? Aí o cara ficou assustado E olhou pros seus pés E eles ficaram pontudos E O chapéu azul dele Que era aquele chapéu lá, né? Que tinha um chapéu da Um boné azul, né? Virou Aquele bag... Aquele... Aquele... Aquele chapéu inicial, sabe? É tipo o cabelinho da galinha Sei lá Então Ele já tava totalmente aterrorizado Até que todos os jogadores Sumiram do mapa E ele ficou ali Parado Até que o céu preto tava encolhendo Tipo assim, ó Ó Tipo, o céu preto tava aqui E o jogador tava aqui E quando o céu preto terminou De esmagar o jogador Ele recuperou A sua habilidade de andar E fazer as coisas Só que teve um porém Ele estava se sentindo Estranho Porque, bom Ele não conseguia Interagir com os jogadores Daquela época direito Porque ninguém sabia O que era aquela skin Porque o bicho Era tão... Era tão assustador Então ele resolveu Espiar os jogadores E quando desceu a hora certa Ele consumiu os jogadores E, bom Mesmo quando chegou a 3.4.0 Chegou essa skin Finalmente Bom Ele ainda estava com medo De se revelar Porque O nome dele De Pão de interrogação Pão de interrogação Pão de interrogação Foi pra O Espiador E, bom Todos achavam Esse nome estranho E quando olhavam pra ele Ele saia de perto E se as pessoas Ficassem sozinhas Ou no offline Ele consumia Tá Essa foi a história dele, né E ele continua vagando Pelo jogo Procurando pessoas, né Mas quais são As habilidades dele E os poderes Bom As habilidades dele É Pular na nossa tela, né Pular na nossa tela E se ele pular na sua tela Mais de 5 vezes Em um mapa só Tu é consumido Tá ligado E, bom Ele é muito rápido Tá ligado Porque, ó Qual é o maior mapa do Ticking Gun? O maior mapa do Ticking Gun É o mapa da escola Mano, o bicho consegue Atravessar ele Em apenas Dois segundos Bom Nem sempre ele é rápido Quando Quando meio que Tipo Como que eu posso dizer? Quando ele tiver Muito Mas Muito vazio Né Tipo E querer consumir um player Ele começa a ficar muito rápido Pra consumir um player E o player nem vê direito Tá ligado? Igual ele quase fez comigo No Ticking Gun Horror E eu tô com medo dele aparecer nesse mapa Porque Esse é um dos mapas Prediretos dele Mas eu acho que ele tá consumindo outros players Nessa hora Bom Porém Porém Bom Ele também Tem super força Tipo Quebrar Tipo Quebrar Tipo Vamos fingir assim Você tá fazendo uma base E você fica O dia todo Colocando bloco Na sua base Bom Ele consegue Quebrar isso Em tipo Cinco minutos Tá ligado? Só trocando Ele também Tem a manipulação Dos mapas Ou seja Se ele quiser Que spawnem Todos os blocos Do Ticking Gun Em você Spawna E ele também pode Spawnar monstros Porém Geralmente Ele não gosta Muito dos monstros Porque Tipo Se você achar ele Colocar o Hug Young E o Jamajoshi O Hug Young E o Jamajoshi Vão preferir Atacar ele Do que você Mesmo Você estando colados Nele Eles preferem Atacar o Esfiador Porque parece que O Esfiador Tem uma grande Rivalidade Com os monstros Tipo Se você colocar Um monstro Na partida E o bicho Tá Na partida Os monstros Vai Imediatamente Ir no lugar Do Ticking Gun Horror E atacar Mesmo que tenha Não sei Sei lá Quantas coisas Na frente dele Dos monstros Eles vão Tentar Passar por isso Pra atacar O Ticking Gun Horror Porém parece que O Ticking Gun Horror Tem uma Superioridade Muito melhor Do que os monstros Porque tipo Teve um dia Que um cara Achou essa lenda E ele Colocou Dois Jamajoshes Dois Hug Yuggs Um Cartoon Cat Um Siren Head Colocou 100 ovos Monstros E bom Em apenas 6 minutos Tá lá O Ticking Gun Horror Com todos os monstros Derrotados Perto deles E bom Parece que o Ticking Gun Horror Faz Tipo Qualquer monstro Que ele derrote Tipo Até um Deixa eu ver Se não tem o Ticking Gun Horror Nesse mapa Ó Gente O Ticking Gun Horror Ele não tá nesse mapa Porque o morcego Tá me seguindo Se ele tivesse O morcego Ia atrás do Ticking Gun Horror Pra batalhar com ele E provavelmente Não teria nada De chance Porém Ó Tem um porém Tem um porém Ahm Lembra que agora Que eu disse Que o Ticking Gun Horror Faz Os monstros De conquista Então Tipo Se aparecer Sei lá Ahm Um monstro azul Um cacto E um morcego roxo Tipo Qualquer monstro Quando ele derrotar Esses monstros Só Tá vendo que os monstros Tinha uma animação Tipo De morte Né Então Os monstros Não vão sumir Tipo Os monstros Vão ficar ali Pra sempre Tá ligado Se você salvar O mapa Eles vão aparecer De novo Tá ligado Porque se você Salvar o mapa Não aparece Monstro Mas Quando o Ticking Gun Horror Mata Aparece Tá ligado E bom Agora que eu falei Esses poderes Que ele tem Ah E ele geralmente Nunca Spawna monstros Porque Ah E ele consegue Controlar monstros Também Tipo Se ele tem Uma rivalidade Com monstros Por que ele Spawnaria monstros Bom Se Spawnar um monstro E esse monstro Tiver com o olho Totalmente preto É porque foi Spawnado pelo Ticking Horror Porque ele tem Sua própria Variação De monstros Tipo Se ele quiser Ele consegue invocar Monstros Que nem são Do Ticking Gun Tipo Do Strike For Nesbox Só que ele Não tá com olhos Pretos Tá ligado E se o monstro Não tiver olho Praticamente A skin dele Vai ficar preta E bom Só que tem uma Diferença Pra esses monstros Com olho preto Ou skin preta Eles Literalmente São Quinze Vezes Mais fortes Que os monstros Originais Ou seja Quinze vezes Com mais vida E quinze vezes Com mais dano Pois é Lutar com um Morcego De olho preto Já vai ser Uma tarefa Dificilmente Difícil Mesmo Se você tiver As armas Mais fortes Do jogo Vai ser Um pouquinho Difícil Ah E se você Tentar lutar Com um Diálogo Eu acho Com olhos Pretos Nem tenta Cara Nem tenta Porque o Sobrevive A que Duzenta Snipers Ou Um bilhão De bombas Amarelas Amarelas E verdes Sei lá Mas eu sei Que é forte Pra caramba Beleza Mas Vamos falar Os poderes Do Tiquinho No horror Bom Quer dizer O Tiquinho No horror Não O espiador O espiador Bom Os poderes Deles São Teleporte Super velocidade Super força Invocar Sua própria Variedade De monstros Invocar Monstros Que são De outros Jogos Usar Shalops Amarelas Amarelas Do Tiquinho Amarelas Amarelas Voar Sim Ele pode Voar Aumentar De tamanho Né Tipo O limite De tamanho Dele É ficar Do tamanho Da Big Rose Porém Parece que Ele tem Dificuldades De fazer Isso Absorver Os jogadores Amarelas Super Pulo Tipo Assim E fazer Animações Que nem Estão No jogo Tipo Pegar Um braço E colocar No óculos Que ele deu Uma mão Né Das galinhas Outro poder Que ele tem É tipo Tentáculos Que ele pode Pegar tentáculos E explodir Os jogadores E bom Esses são Os poderes Conhecidos Dele Né Ele definitivamente Tem mais Milhões De poderes Porém Até agora Não foram Vistos Nenhum Mas gente Esse foi o vídeo Do Tinian Horror Deixa eu ver Se ele não Tá no mapa É Ele não Tá no mapa Porque se ele Tivesse no mapa Esse monstro Ia nele Aí ele não Teria chance Também Tá Mas esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Vou acabar No vídeo por aqui Deixa o like No vídeo Comentinho Com todos Seus amigos Se falou E Fui 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 Sempre que você Entrar no offline Ou tiver Em um mapa Sozinho Coloque um monstro Aleatório Pra ver se o tiquinho Pra ver se o espiador Ele está no mapa Ou não Deixa o like E comenta E se inscreve no canal Pra gente chegar a 10 mil inscritos Até o final de setembro Meta desse vídeo 355 likes E 155 comentários Like Like